Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Brilhe vossa luz. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda, mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir, senão a piedade alheia sob a qual se comprasem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais em livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede à luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretencioso. Dentro dele, não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espírito reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Emmanuel Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 25 de novembro de 1951